Quarta-feira, semana-não, e o Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional Tíbar, Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão de Obra IP, realiza a competição Aptidão Nacional Badawalo, período Rio-Rua, no Ressinat e Timor-Leste, e área soldadura, para formando o CIRNV, durante a neto e formação, e o Centro Formação Tíbar. Gerente pesquisa a qualificação IDMO, a comissão organizadora da competição soldadura, Fortunato da Assunção informar, competição NER, Rony Objetivo, Atosukat, formando CIRNV, habilidade, capacidade no conhecimento e a área soldadura. Astanda pela competição nacional ini, nós somos combination habilidades internacionais. southeastosseried, nós participamos como as cooking em umno de Austrália, Andesia, E além de Doce vida, a comissão de Palárzeas. Nós somos osneis da cyber讓dos, como as que fala coisas do CIRNV. Eu sou a formação e a centro de formação, eu sou a formação e o ensino técnico-vocacional. Eu sou a habilidade, conhecimento, ligação, soldadura. Durante, eu aprendi a centro de formação. Eu sou a formadora, formador, formador. A centro de formação, eu sou a aprender a padrão de competência, que é o ensino que prepara, fornece a centro de formação. Depois, a centro de formação, eu sou a estudante e jovem. Agora, eu sou a estudante, o centro de formação, eu sou a aprender a acreditação, eu sou a aplicação da competição. E a Sorencelo, diretor CNEFP Tiber, Simão Tito Barreto ATT, visão do centro de formação Tiber-Nianmac, na fato de assegurar o processo de aprendizagem, ida, o cumprimento do padrão, da estandarte indústria, não é para esta formação, o derretam resultado no BDIAC. Eu tenho foco, missão, eu tenho visão, mas, né, então, assegurando o processo de aprendizagem, ida, o cumprimento do padrão, né, bem, eu tenho órgão regulador, mas, a indústria, estándarte, né, então, a cara presta o processo de formação, né, o derretam qualidade, ida, do padrão, né, e a competição, né, até, em Hagu, oiva, o,im, baloram, tolom, ba nível nacional, né, nos,ita, com vida, vai, na evaluatecia ou cirrh影io urbalo, né, ato, mais, que é, até, evento, ida, para, itines jovens, sira, instituição, sira ele, pouro, amomoto, rodei, falei, sabe, fahre experiências, né, be, durante, né, alau a atividade de formação. Enquanto competição, Tinan Neba Aretolo Macanesan, FMB Service, Instalação Eletricidade, Soldadura, no Atividade Refere e Retan Suporta Máximo, o governo Timor-Leste e o índimo IP, no parceiro Cira, a Nessan Australian Aid e PTC, Norte Território Charles Darwin University, Green Control, Seiko e DTLEP, Timor Plaza, inclui Centro Formação Dom Bosco Comoro no Tibar, o Orçamento, Equipamentos, Facilidade e Noabilidade de Ciência.